Afastou o zagueiro, rebote, uma bomba, gol! Gol! Nico Lopes! Não cansa de chutar, não cansa de arriscar, não cansa de buscar a felicidade. E chega nela exatamente em 29. 29, um golaço pegando no ar, seco, definitivo, mortal, letal. O Inter vai para o G4, alô América, o Inter, bicampeão da Libertadores, volta nela direto na fase de grupos. Alô, colorados de todo o Brasil, o Inter está no G4, colorados vibram e façam a festa. Quem saiu da Série B vai direto para o G4, quem vai direto para a fase de grupo da Libertadores, tem que festejar, tem que festejar, tem que dizer, boa, colorado, viva, colorado! Vai para a festa, golaço do Nico Lopes, o Inter está lá, onde queria, onde poderia chegar, Zé Alberto! Se alguém merece gol e um golaço como fez é Nico Lopes, ele é símbolo desse time do Odair que está chegando ao G4. É a imagem de uma reabilitação de um jogador dentro do Inter e que não se cansa de chutar a gol. Ele busca o gol, ele tem a intuição do gol. Assim foi o jogo inteiro e não deixou de ser agora. D'Alessandro bate o escanteio, a defesa do Fluminense, do outro lado afasta de cabeça parcialmente e na ponta esquerda, na risca da grande área, vinha aparecendo o Nico Lopes. De sem pulo, canhota, ângulo esquerdo do goleiro Rodolfo, um golaço de Nico, leva o Inter para o G4, 1 a 0. Pé caiu, outra bola, meteu no Nico, ele é o goleiro, ó! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Outra vez Nico Lopes. O lançamento de quem? Do velho do Alessandro. Do velhinho do Alessandro. Na medida, Nico entrou na saída do goleiro, só carimbou e tocou a bola para dentro no gol. Festeja, torcedor. Faz festa, torcedor. A vitória do Inter é 2 a 0 em cima do Fluminense. Você que está aqui, 30 mil colorados. Você que está em qualquer parte do Rio Grande, no Brasil, nesse mundão afora. É hora de festejar. O Inter agora está selando uma vitória. Uma vitória que agora vai ser tranquila. 44 minutos. 2 a 0 em cima do Fluminense. Inter do G4, Inter da fase de grupo da Libertadores da América. Feste e festa, festa e festa. Torcida colorada. Quem saiu lá da Série B e vai direto para a fase de grupo da Libertadores da América. Tem que montar um bolo, velhinha, fazer tudo mais. É, Alberto. Nico Lopes fecha o Beira Rio no ano de 2018. Os dois gols e mais uma vez a participação do Edenilson no início da jogada. Um toque para o D'Alessandro. E aí sim, para se despedir do ano também, porque já foi substituído. Sob aplausos, D'Alessandro. O Inter é pura felicidade no G4. Nico Lopes dentro da área, só na cara do goleiro. Dessa vez não precisou chute forte. Desviou do Rodolfo e fez 2x0 o Inter. Deu um adeus a 2018 e vai para o G4 em 2019. Fase de grupos em 2019 na Libertadores.